28 de Janeiro de 1520. Já não temos nenhum pão para comer. Para não morrer de fome, chegamos ao ponto de comer o colo que protege o mastro das cordas. O pior é que alguns homens estão a ser atacados por uma doença que fazem cheira exigida, até o ponto de sobrepassar os dentes. Apesar de tudo isso, o capitano Fernandes Magalhães mostra sua inquebrável persistência e não aceita fazer meia volta. Hoje, morrerá o décimo no ano. Acreditamos que no futuro, ninguém se irá aventurar a uma viagem semelhante a esta.